Eu pude jogar o The First Berserk Kanzan, e cara, que joguinho bacana, véio. The First Berserk Kanzan é um jogo estilo Souls-like com gráficos cartunescos, bastante ketchup também, e um jogo que me surpreendeu muito pelo seu combate. Eu pude jogar por volta de 8 horinhas dele, quase 10, explorando bastante de uma demonstração que mostra bastante sobre o jogo. E eu quero comentar aqui pra vocês, inclusive ele vai ter um beta aí testável pelas pessoas nos consoles, só que eu testei na versão DPC, tá? Vamos falar sobre esse jogo então? Deixe seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos comigo pro vídeo. E antes de mais nada, eu preciso falar pra vocês aqui da Alura. A Alura é uma escola de tecnologia, a maior escola de tecnologia do Brasil, com vários cursos ali pra você aprender. Seja você estando no início ou você estando mais avançado pra poder aperfeiçoar os seus conhecimentos, a Alura é uma ótima opção pra você. A maior vantagem da Alura, claro, é que por apenas um único plano, você tem acesso a todos os cursos que estão no catálogo da Alura. E meu amigo, é muito curso que tem lá, e uma diversidade gigante de cursos, desde programação, data science, edição de vídeo, e só você olhar lá que você vai ver que tem um monte. Além disso, a Alura tem uma comunidade incrível que você pode entrar, discutir, conversar e aprender mais se você quiser assim. E também tem a IA da Alura, que é a Luri, que ela te auxilia a buscar o melhor curso, que melhor ali vai encaixar com você. Você pode pesquisar em um curso com dica com base na Alura. Temos links aqui na descrição, com desconto aí também no seu plano, você pode adquirir aí com o link que tá aí abaixo do nosso canal. Então vai lá conhecer a Alura, porque é brabo demais, meus queridos. Você precisa casar, ele é um soulslike, tá? E com bastante também de elementos lá do Nioh, que também é um soulslike. Você vai ver bastante paralelo em relação ao Nioh, que eu vou falando aqui, né? Mas fora isso, ele é um soulslike padrão. A gente tem os itens com escala de letra, atributos pra upar, a gente falece, a gente precisa pegar aquelas almas. Entretanto, além das almas, a gente também tem uma moedinha que nesta demonstração, né? Nesta gameplay, eu não vi o uso dela, mas deve ter, talvez, pra upar armas, não sei. Mas existem duas moedas, né? Que é a que você upa seu level, e a outra que você compra alguma coisa, né? O jogo, ele tem um combate bem cadenciado. Até o mapeamento dos botões é meio que parecido com o Nioh, mas você pode escolher dois tipos de mapeamento de botão. Eu escolhi que você ataca ali no R1, que aí fica igual os Dark Souls também, tá? Ele tem um combate bem cadenciado, onde você pode esquivar, você pode fazer o parry, E você também tem vários tipos de armas ali que você pode utilizar, e que elas vão mudar o seu moveset, o moveset do seu personagem, né? Você tem a barra de estamina também, que ela gasta, e você fica cansado, ou você pode, tipo, quando toma um dano que supera a sua barra de estamina, Você vai ficar meio que descansando por alguns segundinhos parado no lugar, ficando exposto, consequentemente. E eu devo falar que a primeira coisa que eu gostei muito desse combate é que o parry desse jogo, a janela de parry desse jogo, está perfeita do meu ponto de vista. Uma reclamação que eu tinha do Lies of P, era pra mim a janela de parry, ela não era tão boa, e não tão divertida assim. Aqui, mano, eu gostei muito da janela de parry, e não, não é um parry fácil, mas é uma janela de parry que você sabe que, putz, eu apertei o botão, acertei, Eu errei o parry porque eu errei. Você sente, você reconhece que você errou. E isso cria situações muito boas pro jogo, que, tipo assim, tem boss que tem uma série de combos que ele vai atacando. E quando você aprende sobre esse boss, você basicamente aprende a dar o parry nele o tempo inteiro. Um feeling bem Sekiro mesmo. E você fica satisfeito, é um parry satisfatório, que você fala, eu dei parry nessa linha de combo desse boss porque eu aprendi esse negócio. E aí você vai passando, o jogo tem uma boa dificuldade, você morre muitas vezes pro inimigo comum, Você morre muitas vezes pra boss, principalmente. Só que o parry dele, eu devo dizer que, ó, tá maravilhoso. Ele tem esquiva, esquiva eu utilizei em momentos muito específicos, tá? Tem uns golpes de alguns inimigos, mini-chefes principalmente, que você não consegue desviar. Ou você tem que dar um parry diferente, que é tipo apertar o parry mais um botão. Que aí você dá um parry contra-ataque ali, que é quando aparece esse ícone. Que foram os momentos que eu basicamente utilizei esquiva, mas fora isso era parry todo momento e alegria de viver, cara. O combate desse jogo é delicinha. O feedback de dano eu achei bacana. Muito bom, tá? O equilíbrio do combate, a forma de você lutar, os ataques dos inimigos. Achei tudo muito bacana. Não tenho muitas críticas em relação a esse combate. Eu achei que, cara, tá ótimo, tá ótimo. Minhas impressões são extremamente positivas com o combate do jogo. Fora isso, a gente tem outras mecânicas que vão compor a nossa gameplay. Além da gente ter os atributos, né? Força, vida, willpower ali, né? Você coloca atributos esses que vão escalar com as armas também, né? Ou também você pode colocar pra aumentar a vida, aumentar a sua barra de stamina. Aquele básico, né? Só que em paralelo com isso, como eu falei, tem muitos paralelos ao Nyo. Ele também tem uma árvore de habilidades. Essa árvore de habilidades, né? Ela serve ou pra você ocupar habilidades que desbloqueiam alguns combos a mais. Uma espécie de habilidades mesmo pra arma. Por exemplo, eu desbloqueei uma pra arma dupla, que foi a que eu usei mais do começo ao fim. Que eu dou tipo uma série de ataques rápidos, assim, vou cortando assim. Isso gasta uma barra de mana que a gente tem. E você pode utilizá-la. E também tem umas barras de atributo mais focadas, tipo em parry, etc. Que você vai fazendo esse upgrade no personagem que dão essas habilidades secundárias ou dão coisas passivas aí pro seu personagem. Você também tem uma espécie de ataque à distância que ele usa da sua barra de mana também. Essa barra de mana você vai preenchendo como você ataca e derrota alguns inimigos, tá? E outra coisa que é em paralelo ao Nyo também é a itemização dele. Porque ele tem esse sistema de luxo do Nyo. Você vai dropar muitas armas idênticas ali. E que vão mudar o status e o sub-status, né? Existem aquela clássica combinação de armaduras. Se você equipar 5 peças desse set, você vai desbloqueando essas coisas abaixo. Ou armaduras que dão status randômicos. Alguma armadura já aumenta a defesa, mas ela dá um status randômico que aumenta, sei lá, o seu ataque. Aumenta um dano. Você pode dar dano no parry. Então essa arma e itemização é bem Nyo. Você pode farmar esses itens aí e montar igual o Nyo, tá? A gente tem uma hub no jogo que a gente desbloqueia depois do segundo boss. Que é uma espécie de Firelink Shrine. É uma hub pra onde vão os NPCs. Eu só encontrei uma NPC nesse... Dois, pra falar a verdade, NPCs nesse jogo. E uma NPC que upa ali. A gente consegue aumentar o número de frascos. Que a gente consegue utilizar o número de cura. E eles vão pra esta hub ali. Então vão ser todos os NPCs concentrados. Acredito que vai ter ferreira, essas outras coisas, né? Que eu não pude ver nesta demo ainda, entretanto. Mas tem uma Firelink Shrine ali. E a gente pode, quando desbloqueia essa hub, né? A gente pode fazer Fast Travel. Então a gente pode voltar em vários mapas. Inclusive, o sistema dele de mapa é parecido... É um entry, Souls e Nyo. Quanto Nyo a gente seleciona as missões, aqui meio que também. Tipo o Kong. Que a gente termina o capítulo. A gente vai pra uma área totalmente diferente do que a gente tá. Mas a gente pode voltar naquelas áreas anteriormente. É tipo isso. As áreas são isoladas umas das outras. Mas você pode voltar nelas. Inclusive você pode, a qualquer momento, lutar de novo com o boss. O boss final dessa área. Só que, diferente do Nyo, que você repete a missão daquele mapa. E reseta tudo. Aqui não. Aqui só reseta o boss final. Até onde eu pude ver. Os baús, por exemplo, continuavam abertos. Os baús que eu abri. Mas ele tem mais ou menos essa estrutura. Ele é linear, interconectado. E cada fase é uma fase. Uma fase 1 não se conecta com a fase 2. Você é jogado pra outro local totalmente diferente. Chefes e inimigos. Eu gostei da variedade de inimigos. Até onde eu vi aqui. A cada área nova que eu fui. Tinha inimigos novos. Isso foi legal. Primeira área ali. Tinha inimigos de um tipo. Alguns cavaleiros. Na segunda adicionou mais alguns inimigos diferentes. Ainda voltavam alguns cavaleiros. E na terceira área era mais diferente. Uns inimigos estilo dragão. Dragon King. Uma espécie de dragão ali. Que era relacionado àquele mapa. Então mudou inimigos. Mini chefes também novos. Tinha uns esqueletos. Que também apareciam no terceiro mapa. Então eu achei a variedade de inimigos. Até o momento aqui. Interessante. Legal. Tem inimigos que são bem difíceis. É aquele jogo que você não pode deixar acumular muitos inimigos em cima de você. De qualquer forma. Que você vai acabar se dando mal. Porque não é um jogo fácil. Que só tem um nível de dificuldade. Então é isso daí. E os chefes do jogo também. Eu achei bem legais. São relativamente únicos. O primeiro boss é tipo um yetzão ali. Que você tem que quebrar o gelo nas costas dele. Bem legal. O segundo é uma armadura que parece do Berserk. E o terceiro boss também é um estilo dragão lá maneiro. E os chefes me deram dificuldades. Mas o segundo chefe eu tentei pra caramba mano. Demorei até eu conseguir passar. E o terceiro chefe foi um pouco mais fácil. Eu vou falando deles aqui mais pra frente tá. Mas no geral cara é isso assim. Questão de mapa e design inimigos né. Então você vai ali andar pelo mapa. Que ele é linear. Mas tem áreas interconectadas. Desbloqueio de atalhos etc. Você tem esses inimigos espalhados de uma forma legal. Quando você morre óbvio que eles renascem. É um soulslike. Eles vão renascer. Vão voltar. Alguns mini chefes voltam também. É o que é complicado. Porque tem uns bichos que são muito fortes. Você fala putz mano. Isso aqui eu não gostei tanto eu acho. Porque pô. Às vezes você enfrenta um miniboy. Você fala nossa isso aqui foi suor né. É um miniboy. Só que ele renasce. E aí mano. Você não quer enfrentar ele de novo. Você acaba ignorando esse inimigo. E começando a correr. Então eu acho que isso aí. Pecou um pouquinho eu diria. Poderiam esses inimigos mais fortes. Você derrotar uma vez. Beleza já foi né. É um miniboy. Mas não. Mas tem miniboy que some também tá. Ele tem um outro sistema. Novamente parecido com o do Nyo. Que você pode enfrentar tipo uns espíritos né. Você tem uns espíritos vermelhos. Que igual o Nyo. Tipo o cara falecia no local. Você podia enfrentar aquele cara. A cópia daquele cara. Controlada por IA. Aqui tem algo do tipo. Mas não é cópia de ninguém. Até onde eu vejo. Que não tem online isso aqui. Então não é cópia de ninguém. E você enfrenta esse inimigo. Ele tem ali. Ele vai dropar a armadura dele. Vai dropar a arma. E eles são inimigos igual o player. Igual o players. Com builds de players assim. Que você vai enfrentar. E desses inimigos. Você também tem uns inimigos. Que são uns dourados. Esses né. Que eles aparecem no mapa também. Você pode invocar. Pra te auxiliar. E aí foi quando o jogo ficou um pouco mais fácil. Essa feature só apareceu pra mim. No terceiro boss. No último boss dessa demo. E o último boss foi bem tranquilo pra mim. Porque com a ajuda. Eu achei que ficou muito mais fácil. Eu não sei até quando vai escalar isso. Tá. Não que eu não tenha falecido. Eu faleci no boss. Mas em relação aos dois primeiros. Que eu enfrentei sem ajuda nenhuma. A curva de dificuldade. Deu uma descida boa. Que inclusive. Falando em dificuldade. A curva de dificuldade desse jogo. Ela pode ser meio estranha. Dependendo. Se esse aqui for realmente o começo do jogo. Que eu acho que vai ser. Ele vai começar. Igual o long. Difícil. E depois. Vai apresentando algumas mecânicas. Que vai facilitando. Então ele vai ter aquela curva. Que começa no ápice. E ela abaixa. E continua um pouco mais fácil. Não sei se vai ser assim. Tá. Mas eu tive essa impressão. Em relação a dificuldade. Mas é isso cara. Depois de pensar que Kanzan. É um jogo muito legal. Muito promissor. Cara. Eu fiquei muito animado. Pra jogar a versão final dele. Que sai só ano que vem. E cara. Parece que é um jogo muito bom. O combate dele tá muito bem feito. Tá. É um ótimo combate de Souls-like. E é basicamente isso. É uma mistura de um Dark Souls. Com um Nioh. Ali. Muito divertido. Os gráficos eu achei bem bacana desse jogo. O estilo de inimigos. Dos chefes. Eu achei muito legal. Principalmente o segundo e terceiro chefe. Esse jogo aí. Vale a pena. Vale você testar ele aí também. Tá. E vale ficar de olho. É um título que eu acho que vale muito ficar de olho. Mas é isso meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Aí. Por terem me. A empresa. Por ter me mandado o jogo pra testar. E é isso. Beijo, beijo, abraço. Beijo, papo. Até a próxima. Tchau, tchau.